Música 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 Vamos Música Mas eu sei, querido amigo, ele me me paradoxalmente Música Eu falo com você. Não, Piotr Balensk. Desculpe-me, não falo francês. Eu vim de Vostrovia, Polônia. Você tem que me ajudar. Faleu Jack Dennett. Desculpe-me, que me ajuda. Você tem uma mulher que troca para cada um. Você tem uma mulher que troca quando você procura. Você tem uma mulher que troca para os lados. Você tem uma mulher que troca a Tietchan em casa. Música Música Bon, je pense qu'une petite douceur s'impose. Qu'est-ce que tu prends ? Bien. 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 Bonjour, gentlemen. Zastrovier est une très jolie petite ville face à la mer Baltique. Camille, je prendrai bien un verre d'eau tiède, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, Camille. Merci beaucoup. C'est la fête aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? Un environ. Une équipe de scientifiques avec une grande Guida-Alexandre. Je vais faciliter les choses, si vous me permettez. Merci, M. Joe. Je maîtrise maintenant la langue de Molière à la perfection. Je disais donc, Guida-Alexandre était venue avec son équipe de scientifiques dans une propriété abandonnée à côté de la ville de Dastrovier. Mme Joe, tu n'aurais pas forcé un peu sur la dose ? Ou peut-être un petit manque de nos destines ? Peu de temps avant, j'étais embauché comme gardien dans une propriété. Une nuit, je patrouillais la forêt de la propriété et je tombe face à face avec un géant de 2 mètres qui reste fixe et moué. Je reste poids moi-même et soudain, il ouvre la bouche et il me dit... Attendez, attendez, j'ai noté. J'ai mes marres visuelles, mais... Mais il faut que je note. Erreur 508, boucle dans une mise en relation de ressources. RSC-5842. Erreur 506, erreur de négociation. RSC-2295. Erreur 526, Kosfler n'a pas pu valider le certificat SSL présenté par le serveur d'origine. Qui es-tu, petite fille ? En me posant cette question, il regardait ailleurs, comme si je n'existais pas. Et ses yeux s'étaient allumés comme des projecteurs. Foudan, j'ai entendu des cris au loin. Et je pensais que des individus allaient le chercher. Et alors, je suis parti en courant pour aller me cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et là, la cour m'a repris. Je suis parti. Et après, j'en ai parlé à mon cousin qui en a parlé à sa belle-mère qui a un ami dans la police privée qui connaissait vos prodigieuses enquêtes parce qu'il est très francophile. Je vais commander les billets. On va prendre l'avion. Ça reste le moyen le plus sûr de voyager. Eh bien, messieurs, c'est parti. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E não precisamos de tecnologia. Não precisamos de tecnologia. Mas o que seria? Sim, o ressort humano é a emoção. É a razão por que nós, humanos, precisamos de contos e legendas. Mas o perfeito tecnológico é uma realidade de nosso tempo. O homem aumentado é uma realidade. O homem contrôlado pode se tornar. A prefeito do далее da Crescenta e-Montanizada. A prefeito do TRF, 177 da Crescente. Existe no Carreiro. A prefeito da Crescente do Sul. Inscreva-se na Cultura do Sul. Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Montez Mais vous perdez la raison Jamais je ne vous aiderai J'insiste professeur pour avoir votre entière collaboration Car ces humains connectés ont des problèmes psychologiques une émotivité les envahis piègrent sans raison valable ce qui les rend totalement inefficaces et je veux professeur que vous m'aidiez à corriger ce bec Mais vous ne comprenez pas ce que je dis Certes un bonheur de difficultés intellectuelles But what a joy Je le nomme Le burn inside out syndrome Mais nom de dieu Il pleure des jours durant au rayon électroménager Cette empathie doit être dirigée vers l'acte d'achat Je veux que tu insères une image un virus virtuel de traumatisme de l'image du père et une sorte de firewall Un syndrome de Stockholm patriarcal Mais non c'est non et non Je ne vous aiderai pas D'ailleurs passez-moi ma femme Oui Oui Vous y viendrez professeur Les filles préparez l'opération NÃO! NÃO! rapprochement MAIS voi TAN能to!! Niقو Ah NÃO nie ska vai jusquan alot Ah, minha cabeça. Olá. Piotr, pessoal, vamos explorar esse estranho laboratório. Eu seguro que vamos encontrar coisas muito interessantes. Sim, isso é mais claro. E mais eu não sei para o passar. E eu vou vir com minhas baguettes. Jack. Ah, Julie. Eu vim me prende para Joe. É insensível. O que posso fazer para ajudar? Nós precisamos nos chegar a esse estranho laboratório de Alexander. Eu vim com você. O pobre Joe é talvez subiu uma tortura de uma crueldade indéfinissível em este momento. Joe? Eu vou ver com coisas mais. Eu vou te levar mesmo. Eu vou te levar. Eu vou te levar ali. Eu vou te levar. Por que você está aqui? Eu estava para a missão de levar Jack. Eu li suas aventuras. Eu não resistiço a uma tentação de um duelo com Joe. Você tem enfreit os ordens. Eu adoro os eschecs. Eu não sei. Diz-me, Léon, voudrais-te que eu te raconte uma verdadeira história? Uma boa história. 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 Um. 'To? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Interpol aurait été infiltré par les lobbies de Bruxelles. Et leurs indicateurs appointés nous ont amenés sur une fausse piste... ...en plein milieu de la campagne polonaise. Je ne décolère pas. Oui, on va tâcher de ramener vos fesses rapidement ici, là. Oui, ça commence à s'accélérer. Oui, c'est ça. À tout de suite. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você está fazendo? Para mim, sim. E espero que não esteja a última. Não sei. Não sei. Vou fazer uma droga. Cláudia Zé! Cet homem é tão dingue! Commissário Magui... Ele vai nos tuar! Ele vai descender! Ele vai vermelhar os feneiros! Eu quero descender, é indigno, eu sou a lei, obedece, obedece! Você, você vai me derrubar, e mais rápido que isso! Você vai derrubar, você vai derrubar! Ah, seu burgo! Quem me derrubar um cara assim? Você quem me derrubar? Você vai agora, você vai derrubar! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL